O presidente das Filipinas usou palavras de baixo calão para se referir ao chefe de Estado americano, Barack Obama. Rodrigo Duterte foi incisivo ao citar possíveis questionamentos de Obama sobre a questão dos direitos humanos em seu país. Os dois devem participar da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático no Laos. As Filipinas não são um país vassalo. Há muito deixamos de ser colônia dos Estados Unidos. Há muitas colônias que consideram Obama e os Estados Unidos como se fossem cachorrinhos deles. Eu não respondo a ninguém, mas ao povo da República das Filipinas. Não me importo com o Obama, quem é ele? Duterte deve manter uma reunião bilateral com Obama na terça-feira, paralela ao encontro de líderes globais da associação. Mas depois das declarações do filipino, Obama lançou dúvidas sobre a realização do encontro. O americano classificou Duterte de um cara pitoresco e afirmou que só participa de reuniões que sejam produtivas. Obama está em consultas com sua equipe para saber se um eventual encontro seria útil. e aí mandou-se o que são? E aí 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 O que é isso?